Olá meus amigos, bom dia nesse lindo dia de sábado. Meu nome é Luiz Fontes, quem não sabe, sou artista plástico. E eu tenho um site na internet onde uma das seções do meu site é Minha História Quanto Eu. À medida que eu vou me lembrando de fato da minha história, eu vou registrando nesse espaço. Até para mim mesmo, para os amigos e tal, ficarem sabendo o que aconteceu na minha vida artística durante todo esse tempo. E a última vez eu falei sobre a minha pintura com crayon, fuzém, em papel. E agora eu vou falar sobre a minha pintura no vidro, que é a que eu mais gosto de fazer, onde eu já fiz diversas exposições. Mas a minha pintura no vidro surgiu com a minha irmã. Eu fui um dia na casa dela, ela tinha comprado na papelaria um vidro já desenhado, anaquim, de uma... Tipo uma mulher francesa, né? Aquelas mulheres que tinham naquelas igrejas antigas. Eu achei bacana aquele estilo de pintura. E... Eu perguntei para ela, pô, como é que funciona isso? Ela me explicou como é que era a técnica, né? De pinturar no vidro. Chamada de Arte Nouveau. Você faz um desenho no papel, depois passa no equipe o vidro, depois pinta o desenho a tinta a óleo e você, no final, você coloca um outro espelho por trás do vidro. Só que você tem que fazer tudo ao contrário. Por quê? Porque aí depois você vira o vidro, para ele ficar entre o espelho e o vidro, né? Para poder limpar o vidro e tal. Então você tem que fazer o desenho sempre ao contrário. Por isso que ele é feito, basicamente, no início em papel vegetal. Aí eu faço papel vegetal, como ele é transparente, eu viro o papel vegetal e põe o vidro em cima. Quando acabar de pintar tudo, eu viro o vidro. Você vai entender. E assim, eu fui caminhando nesses desenhos. Devagar, né? Nessa época, eu tinha meu apartamento, né? Eu tinha um quarto a mais. Eu fazia meu estúdio com a minha prancheta. E eu comecei a fazer vários desenhos. Só que é um desenho trabalhoso. Você tem que esperar secar. Então, enquanto secava um, o nanquim, eu fazia outro. Aí depois eu pintava a óleo o vidro. Aí deixava secar. Aí continuava com outro. Fazia tipo uma linha de montagem. E vim andando, vim andando, sem nenhum interesse comercial, puramente por gosto, que eu me amarro de fazer. E eu fui caminhando nesse sentido e fui evoluindo. Na verdade é essa. Eu fui cada vez mais. O bico de pena ficava mais bonito, mais sombreado com os pontinhos, né? E comecei a desenhar só mulheres. Achava bacana o rosto de mulheres. Transformava elas em deusas, gregos, romanas, celtas, indígenas. E por aí eu ia caminhando nesse sentido. E fiz durante muito tempo esses desenhos de mulheres como faço até hoje. Hoje eu tô meio quieto por causa da vista, né? Esse problema que eu tive de catarata, retina. Tô tratando, já operei uma vista, vou operar outra. Mas eu não consigo pintar o nanquim, porque embaralha. Então eu faço outros métodos de desenhos pra me suprir a minha necessidade artística, digamos assim. E era legal ficar registrado isso, esse estilo de desenho, né? Que eu fiz e venho fazendo, e venho fazendo exposições. Sempre que eu posso, sempre que eu sou convidado. E eu queria deixar isso registrado. Quem quiser acessar o meu site, é fêmea.paint.pintura.blogspot.com Lá tem todos os estilos de desenhos que eu faço. Tá bom, turma? Bacana? Tamo junto. Vocês moram aqui no meu coração. Um grande abraço. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.